Agora, a Tia Lu vai falar a respeito da página 8 do nosso livro aí da faculdade. Na década de 1990, já passamos de 1980, chegamos em 1990. Todos esses princípios foram reforçados e explicitados com maior clareza nos textos legais de leis subsequentes, inspirados em documentos internacionais com a proposta de educação para todos, John Thier, lá na Tailândia, e a declaração lá de Salamanca, na Espanha, em 2004. Tais documentos abriram espaço para a ampla discussão sobre a necessidade de os governos contemplarem em suas políticas públicas o reconhecimento da diversidade dos alunos. Temos pessoas diferentes, sentimentos diferentes, grau de maturidade diferentes, e o compromisso em atender às suas necessidades no contexto escolares comuns. O Plano Nacional de Educação para Todos, de 1990, a Política Nacional de Educação Especial, de 1994, e especificamente a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1996, que destina o capítulo 5, artigo 58, artigo 59, artigo 60, a Educação Especial são emblemáticos em apontar novos caminhos para essa modalidade de ensino, que eu ensino para crianças especiais, ensino para pessoas que têm problemas mentais ou outros problemas afins. Além disso, reafirmam a perspectiva progressiva de seu caráter pedagógico ligado à educação escolar e ao ensino público. Nesse conjunto de fundamentos político-legais, inúmeros aspectos conceituais ganham nova significação. O primeiro deles é a redefinição do aluno da educação especial, apontando-se os alunos com necessidades especiais como público-alvo. Todo aluno com necessidade especial é o público-alvo. A que se destina essa modalidade de educação especial, estabelece-se também de forma inovadora a ampliação de sua oferta no sistema, contemplando desde a educação infantil até o ensino superior. Nós temos desde crianças, alunos, alunos, prestem atenção, fazendo favor, desde criancinhas pequenas até o ensino superior. Nós temos pessoas com problemas de aprendizado e precisamos do psicopedagogo aí para atuar na faculdade, nos hospitais, em RHs, nas empresas. E você pode abrir uma escola, sim, para você. Você pode abrir, sim. Quando você pega da educação especial, até de criança, da educação infantil até o ensino superior, com a oportunidade de articulação, a oportunidade de interação, de interatividade, de interar aquela criança naquele grupo, aquela pessoa da educação especial, com os demais níveis e modalidades de ensino, desfaz-se, assim, o equívoco, o erro conceitual da compreensão da educação especial, como subestimada, subsistema, paralelo, distanciado das práticas do contexto geral de educação, historicamente posto pela história. Assim, verifica-se uma nova concepção de atendimento especializado, que se estende a diversificada rede de apoio dos recursos humanos, técnicos, tecnológicos, materiais oferecidos de modo a apoiar e complementar as práticas do ensino comum, abandonando a ideia de que serviços especializados se resumem às classes e escolas especiais. Diante de tantas mudanças, tornaram-se inevitáveis as controvérsias e polêmicas em relação aos avanços propostos a serem problematizados, a excessiva abrangência relacionada à nova terminologia adotada, necessidades educacionais, necessidades especiais, e a clara contradição entre as pretensões legais e a limitada realidade do sistema escolar brasileiro. Página 9 que nós estamos, tá? Não esqueça.